Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vaguinho e hoje o pessoal vai ensinar como você vai usar a ferramenta gradiente transparente aí pra você fazer seus projetos aí dentro do Canva. Eu abri aqui o formato post para Instagram aqui dentro do Canva você pode escrever aqui post para Instagram, né? Eu vou... já tô com o projeto aqui aberto então eu só vou fazer assim, ó. Vamos duplicar aqui, né? E agora o que você vai fazer? Você vai pegar a sua imagem ali que você quer trabalhar, né? Vai fazer o upload dela, né? Eu já tenho uma imagem aqui que eu vou trabalhar, que é essa imagem aqui minha, ó. Eu vou trabalhar com ela. Então eu vou pegar essa imagem e vou arrastar pra cá. Pessoal, pra quem não consegue... pra quem não tem a ferramenta do Canva, né? pra remover fundo, é... você vai no site chamado RemoveBG no Google. Lá você pode remover o fundo, porém a qualidade não é boa. Você perde muita qualidade. Então eu aconselho que você vai aí no primeiro link da descrição aí do canal e acesse o Canva Pro por 30 dias grátis, entendeu? Se caso você não gostar, você pode sair, entendeu? Eu duvido que você não vai gostar do Canva Pro, porque é muita ferramenta, muito boa. Tem muito elemento, conteúdo aí, muito bom. Eu vou clicar aqui em editar a imagem e vou clicar aqui em remover fundo aqui dentro do Canva Pro. Geralmente ela demora aqui um pouquinho pra remover, ó. Vou clicar aqui em aplicar e aqui eu vou ajustar aqui a nossa imagem, ó, né? Vamos ajustar aqui a imagem, ó. Vou colocar aqui o tamanho que eu quero e pronto, vou ajustar. Vou deixar assim, ó, nesse estilo aqui. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui em elemento, ó, clico aqui em elemento, e aqui eu vou escolher a borda que eu quero. Eu quero essa borda aqui, ó, quer dizer, esse quadrado aqui, ó. Você pode clicar em linhas e forma, vai aparecer aqui dentro de elementos. Eu vou clicar nesse quadrado aqui, e aqui eu vou escolher a cor que eu quero trabalhar, né? Você pode escolher a cor que você quiser. Vamos supor, ó, ali eu fiz um vermelho, eu vou fazer diferente. Vou colocar aqui, sei lá, um rosa, já que a minha camisa ali tá meio rosa. Então, vou colocar esse rosa aqui, ó. Beleza? Aqui eu posso aplicar. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui dentro de elemento e vou escrever gradiente. Você vai escrever gradiente aí. E você vai procurar dentro do gradiente, esse gradiente aqui, ó. E assim que você encontrar, já que você vai usar ele muito nesse projeto, você clica aqui, ó, adicionar como curtidas. Assim ele vai aparecer pra você, assim qualquer hora você pode usar ele, entendeu? Eu vou clicar aqui, em cima desse gradiente, e agora eu vou redirecionar esse gradiente, ó, até 90 graus. Aqui eu vou ajustar aqui, ó. Beleza? E aqui eu vou ajustar um pouquinho pra cima pra ficar o tempo certinho. Beleza? E aqui eu vou mudar a cor pra cor do nosso quadrado que tá lá, rosa. Tá vendo? Algumas cores, pessoal, não dá certo, entendeu? Às vezes, algum elemento que você... Pode ver que ali eu coloquei um roxo, ó. Tá vendo? Porque não tá batendo. Eu coloquei foi esse roxo, ó. Então, eu vou ter que colocar aqui o nosso roxo também, ó. Pronto. Tá vendo? Agora deu certo. Olha aí pra você ver, pessoal. Aí, se você quiser diminuir a transparência, você clica aqui, ó. Pressiona em cima do nosso coisa e você escolhe a transparência. Vamos supor, eu quero colocar... Um... Vou colocar cinqu... Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Cinquenta e oito. Vou colocar sessenta. Aí, aqui você faz a mesma coisa. Pera aí. Quanto que eu coloquei de transparência ali? Sessenta. Aí, aqui você vai aqui e faz a mesma coisa. Coloca a transparência ali pra sessenta. Tá vendo? Aí, você pode ajustar aqui do jeito que você quiser, ó. Tá vendo? Aqui você pode aumentar um pouquinho a transparência. Tá vendo? E você pode ajustar aqui o efeito do gradiente. Mas o ideal, pessoal, é que você combina as cores certas, ó. Quer ver? Eu vou colocar uma cor que fica legal aqui pra gradiente. Vou colocar aqui. Vou colocar preto. E aqui também eu vou colocar preto. Tá vendo? E aqui é o nosso gradiente, pessoal. Você pode ajustar os brilhos aqui, se você quiser, né? Mexer aqui. Você pode alterar as cores. Entendeu? Esse é o efeito do gradiente. É lógico que algumas imagens pode ser que não fica legal, ó. Tá vendo? E é isso. Vou deixar o link aí pra vocês de um treinamento aí de Canva, né? Se você quiser ganhar dinheiro com Canva. Vou deixar o link aí do treinamento aí na descrição pra vocês. E também vou deixar o link aí pra você que quer virar a Canva Pro aí na descrição. Então deixa um like aí e se inscreva no canal. Firmeza. Tchau. 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 Tchau.